A viagem de carro deveria ser uma escapada rápida de fim de semanas, uma chance para mim e meus amigos escaparmos da rotina de nossas vidas diárias, relaxarmos e esquecermos o estresse do trabalho e dos relacionamentos. Tínhamos passado o dia inteiro dirigindo, aproveitando a estrada aberta e a liberdade que ela proporcionava, mas quando o sol começou a se pôr, nosso GPS perdeu o sinal, e as estradas sinuosas do interior se transformaram em um labirinto de curvas desconhecidas e becos sem saída. — Não passamos por esse mesmo posto de gasolina a uma hora? Sarah perguntou do banco de trás, sua voz tingida de inquietação. — De jeito nenhum, estamos indo na direção oposta, Dan, nosso motorista designado, respondeu, embora eu pudesse ouvir a dúvida surgindo em sua voz. A verdade era que estávamos perdidos, e o último fiapo de luz do dia estava desaparecendo rapidamente no horizonte. Talvez devêssemos parar e tentar resolver isso, sugeri, tentando manter a tensão sob controle. A ideia de ficar preso no meio do nada ao cair da noite não era exatamente atraente. Dan assentiu, diminuindo a velocidade do carro enquanto contornávamos uma curva na estrada. Foi então que ouvimos um prédio surgindo à frente, sua silhueta destacada contra o céu escurecendo. Era um hotel antigo e decadente, do tipo que você esperaria ver em uma história de fantasmas, com tinta descascando e janelas rachadas. Mas havia uma luz suave e quente emanando das janelas, e uma placa desbotada que dizia o Deolovain ou piscava fracamente na entrada. Deveríamos dar uma olhada? Lisa perguntou do banco do passageiro, semi-cerrando os olhos para o prédio. Havia hesitação em sua voz, mas também alívio com a possibilidade de sair da estrada. Que outra escolha temos? Eu disse, meus olhos fixos no hotel. Parecia que havia sido retirado de outra época, esquecido pelo mundo moderno. No entanto, algo nele parecia e convidativo. Estacionamos o carro e pegamos nossas malas, o cascalho rangendo sob nossos pés enquanto nos aproximávamos da entrada. A porta da frente rangeu alto quando Dan empurrou, revelando um pequeno saguão fracamente iluminado. O ar dentro era frio, quase de forma antinatural, e carregava um leve cheiro de mofo. Atrás da recepção estava um homem que parecia não ter visto o sol em anos. Sua pele era pálida, quase translúcida, e seus olhos estavam inquietantemente arregalados, dando-lhe uma expressão constante de surpresa ou medo. Apesar de sua aparência perturbadora, ele nos cumprimentou com um sorriso rígido que não chegava aos olhos. Bem-vindos ao Deolovaim, ele disse com uma voz baixa e monótona. Presumo que vocês ficarão à noite? Olhei para meus amigos. Todos nós sentimos se havia algo estranho nesse lugar, nesse homem. Mas que escolha tínhamos? Era tarde, estávamos perdidos, e não havia sinal de civilização por quilômetros. Sim, gostaríamos de pegar dois quartos, Dan disse, tentando soar casual. O recepcionista assentiu e nos entregou um par de chaves envelhecidas. Quartos 13 e 14, logo acima das escadas e à esquerda, ele instruiu. O check-out é ao amanhecer. Suas palavras me causaram um arrepio, embora eu não pudesse dizer exatamente porquê. Agradecemos a ele e subimos as escadas, os degraus de madeira antigos rangendo sob nosso peso enquanto subíamos. O corredor no andar de cima era longo e estreito, revestido com papel de parede desbotado que descascava nas bordas. As luminárias piscavam ocasionalmente, projetando sombras que pareciam dançar nas paredes. Encontramos nossos quartos com facilidades um em frente ao outro no corredor. Dan e eu ficamos em um quarto, enquanto Sarah e Lisa ficaram no outro. Assim que entrei no quarto, senti uma sensação avassaladora de que algo estava errado. O quarto estava frio, do tipo de frio que penetra nos ossos, e as paredes pareciam sussurrar suavemente, apenas além do limite da audição. Olhei ao redor, tentando identificar a origem do som, mas o quarto estava vazios apenas uma cama, uma comoda e um espelho antigo na parede. — Você também está sentindo isso? Dan perguntou, sua voz quase em um sussurro. — Sim, respondi, olhando nervosamente ao redor. — Esse lugar me dá arrepios. Mas não era apenas o frio. Havia algo mais, algo à espreita sob a superfície, como uma sombra que não deveria estar lá. Decidimos nos encontrar com Sarah e Lisa para verificar se elas estavam sentindo a mesma sensação estranha. Quando saímos para o corredor, notei algo estranho se o corredor parecia mais longo do que quando chegamos. A distância entre os quartos e a escada havia se estendido de forma impossível, e as luzes piscando dificultavam ver claramente. — Esse corredor ficou mais longo? Dan perguntou, ecoando meus pensamentos. Assenti, mas antes que pudesse responder, ouvimos um grito à voz de Sarah, aguda e cheia de terror, ecoando pelo corredor. Corremos em direção ao quarto delas, mas a porta havia sumido. Em seu lugar, havia uma parede de tijolos, como se a porta nunca tivesse existido. Sarah. Lisa. Dan gritou, batendo na parede onde a porta deveria estar. Mas não houve resposta, apenas o silêncio opressor que parecia se intensificar ao nosso redor. O pânico tomou conta enquanto tentávamos entender o que estava acontecendo. Corremos pelo corredor, procurando qualquer sinal de nossas amigas, mas o hotel parecia estar mudando, distorcendo-se ao nosso redor. Portas que deveriam levar a outros quartos se abriam para vazios, corredores que antes eram retos agora se torciam e viravam, nos levando em círculos. Estávamos presos em um pesadelo, o hotel pregando peças em nossos sentidos, desorientando-nos a cada passo. As paredes continuavam a sussurrar, o som crescendo mais alto, mais insistente, mas ainda fora de alcance, como se o próprio prédio estivesse tentando se comunicar conosco. Finalmente, nos encontramos de volta na escada, nossa respiração ofegante, nossos nervos à flor da pele. Precisamos sair daqui, Dan disse, sua voz trêmula. Esse lugar não está certo. Eu não poderia concordar mais. Corremos escada abaixo, esperando encontrar o saguão e a saída, mas quando chegamos ao fundo, o saguão havia desaparecido. Em vez disso, nos deparamos com outro corredor, idêntico ao de cima, mas mais escuro, mais frio. O que diabos está acontecendo, murmurei, sentindo as paredes se fecharem ao nosso redor. Era como se o hotel estivesse vivo, mudando e se transformando para nos manter presos dentro de sua estrutura labiríntica. E então, ouvimos o som de passos, ecoando de algum lugar mais profundo dentro do hotel. Eram lentos, deliberados, aproximando-se a cada segundo que passava. Corra, sussurrei, embora não tivesse certeza se era para Dan ou para mim mesmo. Corremos pelo corredor, os passos nos seguindo, mantendo o ritmo, não importa o quão rápido corrêssemos. As paredes ao nosso redor pareciam se fechar, os sussurros crescendo mais altos, mais urgentes. Eu podia sentir algo nos perseguindo, algo invisível, mas inegavelmente presente, sua presença pressionando-nos como um peso. Viramos esquina após esquina, o hotel um labirinto de corredores intermináveis e becos sem saída, e toda vez que pensávamos ter encontrado uma saída, nos deparávamos com outra parede de tijolos, outra porta selada. E então, Dan desapareceu. Eu não vi o que aconteceu. Em um momento ele estava ao meu lado, e no seguinte, o chão pareceu engolí-lo inteiro, o chão sob seus pés cedendo à escuridão. Seu grito ecoou pelos corredores, mas quando olhei para baixo, não havia nada se apenas o chão frio e duro, como se ele nunca tivesse estado ali. Agora eu estava sozinho, o hotel se fechando ao meu redor, os sussurros preenchendo minha mente, me levando à beira da loucura. Eu podia sentir a presença atrás de mim, mais próxima agora, seu hálito frio na nuca. Junte-se a nós, diziam os sussurros, um coro de vozes se fundindo em uma só, me chamando, me puxando em direção à escuridão que havia reivindicado meus amigos. Corri, meu coração disparado, minha visão embaçada enquanto eu avançava, desesperado para escapar. Mas o hotel não me deixava ir. Os corredores se torciam e viravam, me levando mais fundo em seus confins, as paredes mudando e se fechando, até que não havia mais para onde correr. Tropecei em um quarto no final do corredor, batendo a porta atrás de mim, minha respiração saindo em arfadas irregulares. O quarto estava frio, mais escuro do que qualquer outro quarto em que eu havia estado antes. Mal conseguia distinguir as formas dos móveis na luz fracas uma cama, uma comoda e um espelho antigo na parede. Caminhei em direção ao espelho, algo me puxando para ele, uma força que eu não conseguia resistir. Quando me aproximei, vi meu reflexo só o que eu pensava ser meu reflexo. Era eu, mas não era. A figura no espelho era pálida, seus olhos arregalados e sem vida, sua expressão torcida em um sorriso grotesco. Cambaliei para trás, mas a figura permaneceu, me observando com uma intensidade que me causou um arrepio na espinha. E então, ela saiu do espelho. Afastei-me, mas as paredes se fecharam, me prendendo, o quarto encolhendo ao meu redor. A figura estendeu a mão, sua mão fria enquanto tocava meu rosto, seus olhos perfurando os meus. Junte-se a nós, ela sussurrou, a voz mil vozes, todas falando em uníssono, enchendo minha mente com uma escuridão da qual eu não podia escapar. Tentei gritar, mas o som foi engolido pelo hotel, as paredes se fechando, os sussurros crescendo mais altos, até que não restava nada além da escuridão, do frio e dos corredores intermináveis do Deolovaim. Agora, eu sou parte dele, uma das muitas almas presas dentro de suas paredes, para sempre perdida no labirinto de corredores mutantes e quartos desaparecidos. O hotel se alimenta de nós, mantendo-nos vivos em um ciclo torcido e aterrorizante, onde escapar é impossível e a escuridão é tudo o que existe. E assim, eu espero, com os outros, pelo próximo grupo de viajantes que tropeçará neste lugar amaldiçoado, para se juntar a nós na noite interminável do Deolovaim. O turno da noite era o meu domínio, um reino onde a cidade se transformava em um labirinto de sombras e neon cintilante. Eu dirigia táxi há quase dez anos, e não havia muita coisa que pudesse me abalar. As horas eram longas, as ruas vazias, e o dinheiro era decente o suficiente para me manter. Eu gostava da solidão, da maneira como o mundo parecia prender a respiração enquanto o resto da cidade dormia. Mas também havia os momentos quietos inquietantes aqueles períodos em que o silêncio era espesso demais, e a escuridão se aproximava um pouco mais. Foi em uma dessas noites, quando a cidade estava coberta por uma névoa tão densa que engolia os postes de luz, que eu peguei a corrida mais estranha da minha vida. Eu estava dirigindo por uma estrada deserta nos arredores da cidade, o tipo de lugar onde os prédios se tornavam escassos, dando lugar a terrenos vazios e às vezes aos restos esqueléticos de fábricas abandonadas. Meus faróis cortavam a névoa, iluminando o asfalto molhado e pouco mais. Eu já estava dirigindo há horas, e o relógio no painel piscava às duas e dezessete da manhã em seu brilho verde e fraco. Foi então que eu a vi. Ela estava parada à beira da estrada, sua figura mal visível na névoa. Eu quase não a notei-se apenas uma forma vaga na neblina até que ela deu um passo à frente, levantando a mão naquele gesto universal de chamar um táxi. Instintivamente, diminui a velocidade, parando ao lado. Ela não se moveu a princípio, apenas ficou lá, sua forma gradualmente se tornando mais clara enquanto se aproximava do carro. Ela era uma mulher mais velha, talvez em seus sessenta e poucos anos, com um olhar distante e vazio nos olhos. Suas roupas eram estranhas, como algo de uma época diferentes, um vestido antigo que parecia pertencer a uma fotografia em preto e branco, e um chale drapeado sobre seus ombros magros. Eu abaixei a janela, inclinando-me para ter uma visão melhor dela. Precisa de uma carona? Ela assentiu, seus movimentos lentos e deliberados, e sem dizer uma palavra, abriu a porta traseira e deslizou para o banco de trás. A porta se fechou com um clique suave, e eu a observei pelo retrovisor, capturando seu reflexo. Seu rosto era pálido, quase ceroso, com linhas profundas gravadas em sua pele, mas foram seus olhos que mais me impressionaram os vazios, como se estivessem olhando através de mim. Para onde? Perguntei, tentando manter a voz firme. Havia algo estranho nela, algo que fez os pelos na parte de trás do meu pescoço se arrepiarem, mas reprimi a sensação, lembrando a mim mesmo que já havia visto muitos personagens estranhos no turno da noite. Ela hesitou por um momento, depois falou em uma voz tão suave que eu tive que me esforçar para ouvir. 1023 M. Lock Street Franzi a testa, tentando identificar o endereço. Soava familiar, mas eu não conseguia lembrar de onde o conhecia. Ainda assim, a senti, digitando no GPS, que demorou alguns momentos para encontrar a rota. Enquanto eu começava a dirigir, tentei puxar conversa, em parte para quebrar o silêncio inquietante e em parte para afastar a sensação desconfortável que se instalara no meu peito. Então, o que atrás aqui tão tarde? Ela não respondeu imediatamente, seu olhar fixo em algo distante fora da janela. Quando finalmente falou, sua voz era plana, quase mecânica. Estou indo para casa. A senti, olhando para ela novamente pelo espelho. Visitando alguém? Ela balançou a cabeça lentamente. Não. Apenas indo para casa. Deixei a conversa morrer depois disso, percebendo que ela não estava interessada em falar. O resto da viagem foi silencioso, os únicos sons eram o leve ronco do motor e o ocasional som dos limpadores limpando a névoa do parabrisa. Mas o silêncio não era pacífico se era pesado, opressivo, como o ar antes de uma tempestade. Quando finalmente chegamos a Mlock Street, não pude deixar de sentir um certo alívio. Estacionei no endereço que ela havia me dado, e meu coração quase parou. O prédio era um complexo de apartamentos em ruínas, condenado, as janelas tapadas e as paredes cobertas de grafites. O lugar estava abandonado há anos, talvez décadas, a julgar pelo estado de abandono. A névoa envolvia a estrutura, fazendo-a parecer algo saído de um pesadelo. Tem certeza de que este é o lugar certo? Perguntei, virando-me no assento para olhar para ela. Mas ela já estava abrindo a porta, saindo para a névoa sem dizer uma palavra. Eu a observei enquanto ela caminhava em direção ao prédio, sua figura desaparecendo na neblina. Só quando ela desapareceu completamente é que percebi que ela não havia pago. Praguejei baixinho, prestes a sair do carro quando notei algo no banco onde ela estivera sentada. Era uma moedas, uma antiga, manchada e desgastada, como algo que você encontraria em uma loja de antiguidades. Eu a peguei, virando-a na mão. O metal estava frio, quase frio demais, e enquanto eu olhava as marcações desconhecidas, uma dor aguda atravessou meus dedos. Soltei a moeda com um grito, segurando minha mão enquanto uma sensação de queimação se espalhava pelo meu braço. A moeda ficou no banco, sua superfície brilhando levemente na escuridão. Meu coração batia forte no peito, e estendi a outra mão, pegando-a novamente, ignorando a dor intensa. Foi então que eu ouvi. Uma voz, suave e oca, sussurrou do banco de trás. Ainda estou aqui. Girei ao redor, meu fôlego preso na garganta, mas o banco de trás estava vazio. A porta ainda estava entreaberta, balançando ligeiramente ao vento, mas não havia sinal da mulher. Minhas mãos estavam tremendo, a moeda ainda queimando contra minha pele, e a névoa lá fora parecia se aproximar, sufocante. Joguei a moeda no banco do passageiro e bati a porta, minhas mãos segurando o volante até meus nós dos dedos ficarem brancos. Eu precisava sair dali, colocar o máximo de distância possível entre mim e aquele lugar amaldiçoado. Mas, enquanto eu começava a dirigir, a névoa se adensou, e o ar dentro do carro ficou mais frio. Os postes de luz piscavam, projetando sombras longas e retorcidas que dançavam ao longo do asfalto. Eu olhei no retrovisor, e meu sangue gelou. A mulher estava sentada no banco de trás, seus olhos fixos em mim, aquele mesmo olhar vazio perfurando minha alma. Seus lábios se moveram, mas nenhum som saiu, apenas o mesmo sussurro inquietante ecoando na minha mente. Ainda estou aqui. Pisei no freio, o carro derrapando até parar no meio da estrada. Quando me virei, ela havia desaparecido. O banco de trás estava vazio, mas o ar estava denso com sua presença, uma sensação de pavor persistente que me envolvia como um manto. Tentei controlar minha respiração, tentei convencer a mim mesmo de que era tudo coisa da minha cabeça, mas o medo era muito real, muito palpável. Olhei para a moeda no banco do passageiro, e ela estava brilhando novamente, as marcações em sua superfície pulsando com uma luz de outro mundo. De repente, o motor do carro morreu, as luzes piscando até se apagarem, me mergulhando na escuridão. O pânico tomou conta de mim enquanto eu procurava meu telefone, mas ele também estava morto, a tela preta e sem resposta. Foi então que as portas começaram a bater, uma após a outra, o som ecoando pelo carro como tiros. As janelas chacoalhavam, o vidro tremendo como se algo estivesse tentando entrar. E durante todo esse tempo, eu podia ouvi-la sussurrando, sua voz crescendo mais alto, mais insistente. Ainda estou aqui. Ainda estou aqui. Ainda estou aqui. Eu saí correndo do carro, tropeçando na névoa, meu fôlego saindo em arfadas. O mundo ao meu redor era um borrão de sombras e névoa, a cidade desaparecida, substituída por um vazio interminável. Eu corri, sem saber para onde estava indo, apenas precisando escapar, mas a névoa me engoliu, torcendo e virando as ruas até que eu estivesse irremediavelmente perdido. Em todo lugar que eu virava, eu podia sentir sua presença, seus olhos me observando na escuridão. Eu podia ouvir seus passos atrás de mim, o suave rangido de cascalho sob os pés, mas sempre que olhava para trás, não havia nada só apenas a névoa, espécie implacável. Os prédios ao meu redor se distorciam e mudavam, seus contornos desaparecendo e reaparecendo na névoa. Meu peito ardia de esforço, minhas pernas tremendo enquanto eu tropeçava por outra rua vazia. Eu não sabia por quanto tempo estava correndo, quão longe havia ido, mas sabia de uma coisa, eu estava preso. A névoa se abriu de repente, revelando uma visão familiar Smeutaxi, estacionado no meio da estrada, seus faróis fracos e piscando. Aproximei-me cautelosamente, meu coração batendo nos ouvidos. A porta estava aberta, o interior escuro, mas a moeda ainda estava lá, brilhando levemente no banco do passageiro. Estendi a mão para ela, minha mão tremendo, mas antes que eu pudesse tocá-la, a porta se fechou com força, me jogando para trás. O motor do carro rugiu de vida, os faróis brilhando, e o carro disparou na névoa, me deixando ali parado, sozinho e sem fôlego. Eu não me movi, não conseguia me mover, enquanto a névoa se fechava ao meu redor, a escuridão se adensando até ser tudo o que eu podia ver. Os sussurros retornaram, mais altos agora, mais próximos, a voz ecoando na minha mente. Ainda estou aqui. Estou esperando. Eu não sei quanto tempo fiquei lá, enraizado no lugar, mas eventualmente, a névoa começou a se dissipar, a escuridão recuando apenas o suficiente para revelar meu entorno. Eu estava parado na frente do prédio condenado novamente, suas janelas escuras e vazias, o ar denso com um cheiro de decadência. A moeda estava caída a meus pés, o metal enegrecido e retorcido, as marcações queimadas no pavimento. Eu não ousei tocá-la, não ousei me mover, enquanto os últimos vestígios da névoa se dissipavam, me deixando sozinho naquela rua deserta. Mas eu não estava sozinho. Eu podia sentir seus olhos me observando, perfurando a parte de trás do meu crânio, sua presença um peso frio e pesado nos meus ombros. Eu sabia que ela ainda estava lá, esperando, observando, e que ela nunca me deixaria ir. A cidade lentamente voltou a vida ao meu redor, o distante zumbido do trânsito e o leve brilho dos postes de luz retornando ao mundo. Mas não importava. Eu estava marcado, amaldiçoado, preso em um pesadelo do qual não podia escapar. Ainda estou dirigindo no turno da noite, ainda pegando corridas, mas toda noite é a mesma. A névoa chega, as ruas ficam silenciosas, e eu ouço seus sussurros do banco de trás, sua voz crescendo mais alta, mais insistente a cada noite que passa. Eu sei que ela está vindo para me buscar, que um dia eu me juntarei a ela na escuridão. E quando esse dia chegar, não haverá escapatória, não haverá saída. Porque ela ainda está aqui. E ela nunca foi embora. Quando minha avó faleceu, senti como se fosse o fim de uma era. Ela era uma figura importante em nossa pequena cidade, uma mulher tanto reverenciada quanto temida. Conhecida como a médium local, ela passou décadas ajudando as pessoas a se comunicarem com o outro lado. Quando criança, eu ficava tanto fascinado quanto aterrorizado pelas histórias que ela contava, embora nunca tenha acreditado completamente no sobrenatural. Era apenas parte do mistério que a cercava, algo que adicionava ao ar de mistério que parecia envolvê-la como um manto. A casa dela estava cheia de relíquias de seu trabalho, os livros antigos sobre ocultismo, bolas de cristal, cartas de taru e outros itens estranhos que eu nunca consegui identificar completamente. Mas a coisa que sempre chamava a minha atenção era a caixa de música. Era uma peça bonita e antiga, feita de mogno escuro com incrustações de prata intrincadas que se enrolavam nas bordas como vinhas rastejantes. A tampa era adornada com uma pequena e delicada bailarina, seu minúsculo rosto de porcelana congelado em uma pose graciosa e eterna. Quando você abria a caixa, a bailarina girava ao som de uma melodia assombrosa as uma melodia que parecia pairar no ar muito depois que a música havia parado. Quando criança, eu era atraído por aquela caixa de música, frequentemente entrando escondido no quarto da minha avó apenas para abri-la e ver a bailarina girar. Mas minha avó sempre foi firme sobre uma coisa e nunca toque a caixa de música depois do anoitecer. Era uma regra estranha, que não fazia sentido para mim na época e ainda não fazia como adulto. Mas eu a respeitava por hábito, uma superstição antiga que persistia mesmo após sua morte. Quando herdei seus bens, levei a caixa de música comigo, colocando-a na minha comoda como uma lembrança dela. Por semanas, deixei-a intocada, a lembrança do aviso dela ainda fresca em minha mente. Mas a curiosidade é uma coisa poderosa, e uma noite, após um dia particularmente longo e solitário, me vi parado em frente a ela, o sol poente lançando longas sombras pelo meu quarto. Era o crepúsculo, ainda não estava completamente escuro, e convenci a mim mesmo de que a regra não se aplicava realmente. Que mal poderia haver em tocá-la apenas uma vez? Com um suspiro, estendi a mão e girei a pequena chave na parte de trás da caixa, levantando a tampa. A melodia começou, as notas suaves e doces, mas com uma dissonância subjacente que me causou um arrepio na espinha. A bailarina girava lentamente, seu minúsculo rosto sereno, seus movimentos graciosos. Eu observava, encantado, enquanto a música enchia o quarto, suas melodias assombrosas se entrelaçando no ar como uma canção de Ninar fantasmagórica. Mas, à medida que a última nota se desvanecia, senti um frio súbito e inexplicável tomar conta de mim. A temperatura no quarto parecia cair vários graus, e eu tremi, abraçando-me. A luz do sol poente havia diminuído, deixando o quarto em um crepúsculo assustador. Foi quando notei a primeira sombra. Ela piscou no canto da minha visão, uma forma escura que se movia logo além do canto do meu olho. Virei-me rapidamente, mas não havia nada lá, apenas a quietude do quarto. Eu disse a mim mesmo que era apenas um truque da luz, uma criação da minha imaginação, mas o desconforto que senti foi difícil de ignorar. Fechei a caixa de música, a tampa se fechando com uma finalidade que parecia ecoar pelo quarto. O frio persistiu, no entanto, e decidi que era hora de acender as luzes. Mas, ao alcançar o interruptor, senti uma estranha pressão no ar, uma opressão que pesava sobre mim como um peso. Nos dias seguintes, as ocorrências estranhas se tornaram mais frequentes. Objetos começaram a se mover sozinhos coisas pequenas no início, como um livro deslizando de uma prateleira ou uma caneta rolando da minha mesa. Mas então, coisas mais perturbadoras começaram a acontecer. Eu encontrava portas abertas que tinha certeza de que havia fechado, e frequentemente entrava em um quarto apenas para sentir um ponto frio intenso, como se tivesse entrado em um freezer. As sombras também se tornaram mais persistentes, piscando nos cantos da minha visão, sempre fora de vista. Tentei ignorá-las, dizendo a mim mesmo que tudo estava na minha cabeça, mas no fundo, sabia que algo estava errado. A pior parte, no entanto, foram os pesadelos. Eles começaram como sonhos vagos e inquietantes, medos sem forma que me faziam acordar suando frio. Mas logo se tornaram mais vívidos, mais aterrorizantes. A cada noite, eu me encontrava no meu quarto, o ambiente banhado em uma luz vermelha e antinatural. Eu ficava paralisado, incapaz de me mover, enquanto uma figura escura pairava ao pé da minha cama. A figura era alta, sua forma envolta em sombras, mas seus olhos eram a parte mais horrível os dois orbes vermelhos brilhantes que perfuravam a escuridão, me encarando com uma intensidade que me deixava sem fôlego. Eu podia sentir sua maldade, sua raiva, enquanto ficava ali, observando, esperando. Eu acordava arfando, a sensação daqueles olhos persistindo muito depois que o sonho havia terminado. O sono se tornou algo que eu temia, o medo de ver aquela figura novamente sobrepujando o meu cansaço. Desesperado por respostas, comecei a pesquisar sobre a caixa de música. Mergulhei nos antigos diários da minha avó, procurando por qualquer menção a ela, e o que encontrei me gelou até os ossos. De acordo com suas anotações, a caixa de música não era uma simples herança. Ela havia sido usada em uma sessão espírita décadas atrás, uma sessão que havia dado terrivelmente errado. Minha avó estava tentando contatar o espírito de uma mulher que havia morrido em circunstâncias trágicas, mas outra coisa respondeu em vez disso salgo sombrio, vingativo e malévolo. O espírito tentou possuir um dos participantes, levando-o à beira da loucura antes que minha avó conseguisse prendê-lo. Ela usou a caixa de música como um receptáculo, aprisionando o espírito dentro dela e selando-o com um aviso em nunca tocar a caixa após o anoitecer, quando o véu entre os mundos é mais fino. Ao tocar a caixa, eu quebrei o selo. Liberei o espírito, e agora ele estava livre para fazer o que quisesse. Senti um frio na boca do estômago ao perceber a totalidade do meu erro. O espírito não estava apenas me assombrando se ele estava tentando me possuir, tomar meu corpo como seu novo hospedeiro. Eu sabia que tinha que fazer algo, mas não sabia por onde começar. Eu estava sozinho, isolado, sem ninguém a quem recorrer. O medo era sufocante, uma presença constante que corroía a minha sanidade. Naquela noite, mal dormi, muito assustado para fechar os olhos. Fiquei deitado na cama, segurando a caixa de música contra o peito como uma tábua de salvação, embora soubesse que ela era fonte de todos os meus problemas. O quarto estava escuro, as sombras longas e opressivas, e eu podia sentir a presença do espírito, espreitando logo além do limite da minha percepção. Em algum momento, devo ter adormecido, porque a próxima coisa que lembro é estar naquele pesadelo novamente essa luz vermelha, o medo paralisante, e a figura ao pé da minha cama, seus olhos queimando em mim. Mas desta vez, algo estava diferente. A figura se moveu mais perto, sua forma sombria se contorcendo e mudando à medida que se aproximava. Eu podia sentir sua respiração no meu rosto, fria e pútrida, enquanto se inclinava sobre mim, seus olhos a poucos centímetros dos meus. Ela falou, sua voz um sussurro gutural que ecoou na minha mente. Você não pode escapar. Agora você me pertence. Acordei com um sobressalto, o quarto ainda escuro, meu coração batendo forte no peito. A caixa de música ainda estava em minhas mãos, mas parecia diferentes mais pesada, quase como se estivesse vibrando com vida própria. Eu soube então que não podia ficar com ela. Precisava encontrar uma maneira de me livrar dela, de aprisionar o espírito novamente antes que ele me consumisse. Em pânico, peguei os diários da minha avó, folheando as páginas em busca de qualquer pista, qualquer ritual que pudesse ajudar. Encontrei uma passagem sobre rituais de purificação, sobre como vincular um espírito a um objeto e selá-lo, mas isso exigia um sacrifício salgo de grande valor pessoal, algo que ligasse o espírito a este mundo. Eu sabia o que tinha que fazer, mas a ideia me enchia de pavor. A caixa de música era tudo o que me restava da minha avó, a última conexão com ela e com o mundo que ela habitava. Mas também era um conduto para algo sombrio e perigoso, algo que me destruiria se eu não agisse. Com as mãos trêmulas, reuni os materiais necessários para o ritual, alço uma vela branca, uma tigela de sal e uma faca. As instruções eram claras, e eu tinha que cortar minha mão, deixar meu sangue se misturar com o sal e usá-lo para desenhar um sigilo na caixa de música. A vela tremeluziu quando a coloquei no chão, a chama lançando sombras assustadoras nas paredes. Respirei fundo, preparando-me para o que estava por vir. A faca estava fria contra minha pele enquanto eu fazia o corte, a dor era aguda, mas breve. Observei enquanto o sangue se acumulava na minha palma, pindando na tigela de sal, tingindo-o de um vermelho profundo e carmezim. Com a mão trêmula, mergulhei meu dedo na mistura e comecei a desenhar o sigilo na caixa de música, meu coração batendo forte no peito. O ar ao meu redor parecia ficar mais pesado, as sombras se aprofundando enquanto eu trabalhava. Eu podia sentir a presença do espírito, agora perto, tão perto que quase podia ouvi-lo respirar. Quando terminei o sigilo, o quarto de repente ficou frio, a vela tremeluzindo violentamente como se estivesse sendo atingida por uma rajada de vento. Prendi a respiração, esperando, rezando para que o ritual funcionasse. Por um momento, nada aconteceu. O quarto estava silencioso, o ar imóvel. Então, a caixa de música começou a tremer em minhas mãos, a tampa se abrindo enquanto a bailarina começava a girar, a melodia assombrosa enchendo o quarto mais uma vez. As sombras no quarto se coaleceram, formando a figura sombria dos meus pesadelos. Ela pairou sobre mim, seus olhos brilhando em vermelho, sua boca se contorcendo em um rosnado. Você não pode me prender, ela sibilou, sua voz um coro de raiva e desespero. Mas eu não parei. Continuei a recitar as palavras do diário da minha avó, a antiga invocação que selaria o espírito. A figura gritou, um som tão agudo que fez meus ouvidos zumbirem, mas continuei recitando, colocando toda a minha vontade nas palavras. O sigilo na caixa de música brilhou com uma luz ofuscante, e a figura começou a se dissolver, sua forma se desintegrando como fumaça ao vento. O quarto tremeu, as paredes rangendo enquanto o espírito era puxado de volta para a caixa, seus gritos ficando cada vez mais fracos até se tornarem apenas um eco distante. E então, tudo acabou. A caixa de música repousava imóvel em minhas mãos, a bailarina congelada no lugar, a melodia silenciosa. O quarto estava escuro, a vela havia se apagado, mas o peso opressor que preenchia o ar havia desaparecido. Fiquei ali por um longo tempo, o silêncio zumbindo em meus ouvidos, minhas mãos ainda trêmulas. O pesadelo havia acabado, mas o custo foi alto. Enterrei a caixa de música na floresta atrás da minha casa, bem fundo no solo, onde ela não poderia fazer mal a mais ninguém. Cobri-a com sal, recitando o feitiço de selamento uma última vez, e deixei-a lá, esperando que permanecesse enterrada para sempre. Mas, em algumas noites, quando o vento uiva e as sombras se alongam, ainda posso ouvir os acordes fracos daquela melodia assombrosa, flutuando entre as árvores. E eu sei que o espírito ainda está lá fora, esperando pelo dia em que poderá ser livre novamente.